Esse carro aqui era o meu sonho quando eu tava no Brasil, velho. Eu olhava esse carro aqui e falava, nossa, esse carro é muito top. É o Honda Civic. Olha esse carro, de 2010, velho. Eita. Meru aqui, galera. Bem-vindo a mais um vídeo e hoje... Nossa, tá um sol do caramba aqui na minha cara. Tô aqui na Mulberry Auto, que é a loja do Rodrigo. Ele está lá, em algum lugar lá dentro. Estamos aqui com o Rodrigo, gente. Mais um dia, dando dedada no Ones. Se você gosta desse canal, segue o Ones, solta o dedo no like. Você já sabe, né? Então, estamos indo lá no leilão. Leilão é de quê? De veículos automotores. Veículos, no caso, carros. Ah, ok. Mas, no caso, esse leilão aí, ele é de carro bom ou é de carro mais ou menos ou como que é? Lá tem todo tipo de carro. Depende de quem está comprando que tipo de carro a pessoa quer comprar. Nós, particularmente, gostamos de comprar o carro na linha verde. São veículos inspecionados, com garantia e toda a comodidade para os nossos clientes. Mas existem pessoas que gostam de comprar lixo, carros batidos. E aí toca o terror. Esse cara não sou eu. Então, a gente vai ver preço de carro, né? Como vocês gostam de ver aí. E vamos ver se a gente acha uns carros... Como que eles falam? Quebra galho, né? Tem vários lá. Quebra até árvore lá. Olha o Golf GTI aqui, gente. 2017, mano. É novo o bagulho. Eu não gosto muito de Volkswagen, né? Mas... Ai, está tudo sujo. Mas é um GTI, velho. Ó, manualzão. Pá. Legalzinho. Só esses bancos aqui, nada a ver, mano. Tipo assim, é do vovô o bagulho. Esse está 2017, 18 mil milhas rodadas. Aí tem o bagulho do vovô aqui também. Mano. Ah, isso aqui os caras colou isso aqui, velho. Olha, está saindo aqui o bagulho. GTI. Eu mostrando o Golf GTI, ele mostrando só o Porsche. Tipo, muito louco. Com essa bosta aqui. Não, é lindo. Mas o que vocês preferem? Número um ou número dois? Vai ter o negócio do vovô. Olha aqui, ó. O Ne, para você. O cara personalizou igual os bancos lá. Se liga. O Neemaru. Porque aqui, ó. Aqui está saindo a pontinha, ó. O Neemaru. O que é isso aqui? Vamos parar com aquilo ali, O Neemaru. Olha ali. Ah, é pouca diferença, velho. Que é? O Velocity é carro popular aqui? Sim. E infelizmente... É. É um carro que... Nossa, está feed? Infelizmente, não. Felizmente, né? Tem um... É muito acessível aqui. Vocês veem, né, gente? Estados Unidos é diferente, né? No Brasil, um carro desse aqui já é tipo... Esportivo, sei lá. Para a galera que tem mais dinheiro aqui, mano... Como um bagulho... Popular, né? Quanto é um Velocity daquele ali? Cara, eu vou te falar. Tem muito tempo que eu não tenho um. O último que eu tive eu vendi para o Sétimo. Sete contas. Outro carro popular aqui, gente, é esse Elantra GT, ó. É o GT, acertei. Elantra GT é popularzão, velho. Tipo... Vou colocar o preço aí para vocês verem. Mostrar aqui na frente primeiro. Elantra. No Brasil, Elantra, eu sei que é caro, velho. Coloca aí nos comentários quanto está custando o Elantra aí. Vamos abrir ele aqui. Nossa, que fedor de cigarro, velho. O bagulho está podre. Nossa, está precisando do maior peso isso aqui, hein. É, o Elantra GT. Nossa, quase morreu sufocado com o cheiro ali, velho. Aí ele é mais apelão, já vai no Challenger. Ave Maria. Está repreendido. Oxoneira. Tapa de caixão purinha. Você pisa e o carro vai estar lá no Narnia em dois segundos. 6.4. Que relaxo, velho. Outro carro popular é esse Ford aqui, velho. Popularzinho, velho. Popular mesmo. Popular, né? Ford Focus ST. É, então. Os portezinhos. É, o meter, velho. 2013, 40 mil milhas. Abrir aqui o pedinho. Ele está bem conservado aqui dentro. Está bonito, velho. Eu, particularmente, não gosto muito de Ford, né. Mas tem gente que curte. Outro carro popular é esse Canary da Toyota aqui, ó. Esse é popular, né. Tipo o Honda Civic aí no Brasil. Só que aqui é esse aqui, tá ligado. Da Toyota. Bom, o Canary é um carrão, né, gente. Esse aqui tem até solar, velho. Está meio sujo aqui, né, mas... Olha, ele é bonito. Ele, quando... Na época dele, ele era top, né, velho. Mas, como eu disse, ele é popular aqui nos Estados Unidos, né. Não tem muito... Muito diferença, assim. Aí, do popular, a gente vem para esse daqui, ó. Mercedes Benzer. Olha essa Mercedes, que ridícula, velho. Ela nem é conversível. É 2019. O bagulho está novaço, velho. Ela tem a capota aqui, ó. É conversível. Mano, esse carro é ridículo. Olha isso, velho. Não, não tem condições. Olha esse acabamento, velho. Nossa, velho. É outro nível. Olha isso aqui, mano. Isso é maluco, velho. Mercedes, né? Não é para qualquer um, mano. E está no leilão aqui, velho. Nossa. Top, top, top. Se liga, esse Porsche, velho. Aqui é máquina. Aqui é máquina. Porsche, rapaz. Porsche KN. Mas, esse aí está novo, né? 2018 o bagulho? É. 2018, 2019, velho. Está novasso. Olha lá dentro para você ver. Vê se eu não dá vontade de comer um chipete. Ave Maria. Com chipete. Mano. Isso aqui é outro mundo, velho. É outra coisa. Olha isso, gente. Caraca, moleque. Olha esse painel, velho. Mano. Aff. Se liga o detalhe do escapamento dele, velho. Só isso aqui já vale mais do que... Minha vida. Olha aquele carro lá, velho. Eu sei que está longe pra caramba que estou filmando com essa câmera aqui. Porque esse leilão é menor, né? E passa muita gente aqui. Eles não gostam que filma, né? Mas olha esse STI aqui. É do antigo. Mas não deixa de ser um STI, né? Tudo bem que eu não colocaria essas rodas laranjas no bagulho, né? Mas olha... Esse aqui é 2006, velho. É o que o cara colocou o bagulho do Transformers aí. Nada da ver, velho. Vamos abrir ele aqui pra ver. É. Ajeitadinho, né? É antigo, né? Mas é um STI, mano. Olha, tem até um turbo aqui. Subaru Empresa, 2006. Isso aqui é dor de cabeça. Ah, esse aqui? Pensei que era esse aqui. É duas alegrias. Uma é o dia que compra e uma é o dia que vende. Sai fora, velho. Land Rover. Sai fora. Olha essa Hummer aqui, gente. Tipo, mano. Hummer, velho. Acho que é se parar de fabricar já esse carro aqui, velho. O bagulho é mó gigante. É o carro do Jurassic Park também, velho. Tá fedidão aqui, né? Mano, tem até um CD aqui dentro, velho. Vamos ver o CD de quem? Hummer Happenings. Olha o tamanho desse carro. Olha só. Nossa, é o DVD do mapa dos Estados Unidos e do Canadá. Como assim, velho? Tem pessoas que gostam disso, Anibar. Você não pode que... Mas tipo assim, você coloca no DVD e assiste o mapa? Que bagulho estranho. Ah, velho, eu não sei. Não sei te falar que esse bicho aqui é melhor você tratar de um burrapão do que de leve gasolina. O negócio é Jurassic Park, velho. É. Hoje a gente olha pra ele assim. Mas imagina lá em 2006, você andando num D-Stress. Nossa, esse daqui era... Você era tipo o Jirai. Era sensação o bagulho, velho. Nossa, imagina você caçando os Dragonzord. Nossa, ele é muito grande, velho. Cara, imagina isso mesmo, Jurassic Park. Se eu for correndo os dinossauros com o bagulho. Olha esse Subaru, gente. Eu não gosto de vir ver esses carros, velho. Porque tipo, mano... O bagulho é o meu sonho, tá ligado? E tipo, quando eu vejo assim na minha frente, eu falo... Eu fico triste, tá ligado? Eu fico triste com umas coisas dessas. Olha esse aqui. Tá novasso esse carro, velho. Tá faltando só um spoilerzinho. Pra ficar bonito. 2016, o WRX. Tá sujo, né? Mas é... Também aqui é uma barreira, né? Que todo mundo entra. Mas olha essa criança, gente. Olha isso. Tem um gostinho de entrar aqui. Eu não gosto de entrar aqui, sabe? Acho que aqui não fica a chave deles aqui. Eu não tenho chave. Não dá nem pra me ligar. Não dá bem. Não dá bem que não dá pra ligar, porque senão ia ficar triste. Então vamos passar aqui. Ah não, aqui a chave é aqui, rapaz. Vamos ligar. A chave tava pendurada. E eu tô falando que nem um idiota, não sei porquê. Olha esse motor. Meu pai amado. Nossa, gente. Ai, eu posso tomar alguma coisa dessa. Olha que bonito. E esse aqui nem é o do ano, hein? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, porque... Não quero ficar deprimido, não. Deixa pra lá. Tchau. 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 Tchau.